Olá Nenigo, tudo bem? Aqui é o Jéssico das plantas. Hoje eu vim fazer aqui uma poda dessa planta aqui e ela estava atrapalhando, então eu tive que fazer uma poda. Essa aqui é um crota, tá? Essa planta é originária da Indonésia, ok? É uma planta que quando ela toma bastante sol, olha como ela fica toda amarelada, muito bonita, tá? Essa planta ela se multiplica através da estaquia, tá? Eu cortei bastante, tá aqui no chão, tá tudo aqui no chão, tá? E agora eu vou fazer as mudas com elas, tá? Essa aqui é a planta chamada Croton, Crotof da Indonésia, ok? Então, tá aqui um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Dá um like e se inscreve no nosso canal.